É hora de falar de futebol. Jogo rápido! Jogo rápido! Jogo rápido! Muito bom dia! Está começando o Jogo Rápido desta quarta-feira, dia 11 de setembro. Um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio NN 91.5 e também pelos nossos canais no YouTube, o NN Play e também o NN Play Esportes. E começando o nosso programa de hoje trazendo informações do gigante alvinegro, que inclusive tem muitas movimentações dos bastidores, principalmente em termos de eleições. Mas quem vai trazer todas as informações é o nosso repórter Eduardo Cardial. Beleza, tranquilo, estou na área. Chegando aqui no Jogo Rápido nesta quarta-feira, trazendo informações da agremiação esportiva erapiraquense, o alvinegro alagoano, que agora vive uma expectativa diferente. A antecipação das eleições do clube, o adiantamento, porque na sexta-feira vai ter uma assembleia do Conselho Deliberativo. A assembleia esta que aconteceria hoje, quarta-feira. Mas a pedido de alguns sócios patrimoniais e conselheiros do clube, determinou que o presidente do Conselho, Ivens Barbosa Leão, remarcou para sexta-feira esse encontro envolvendo os conselheiros do clube, para apreciar as contas da direção executiva do clube, entre outros assuntos. E em virtude do que foi feito de articulações políticas, nesta atual diretoria de convocar vários ex-presidentes para fazer parte da reunião e alguns deles compor a chapa da atual direção para as próximas eleições, essa eleição do Asa pode até ser antecipada já para o final de setembro, que na verdade não seria uma eleição agora, seria uma aclamação, porque de certa forma enfraqueceu a chapa, a possível chapa do Igor Rafael, e dificilmente o Igor vai conseguir montar essa chapa para inscrever e concorrer ao pleito. Então vai ser uma aclamação que deverá acontecer mesmo no final do mês de setembro para o início do mês de novembro, antecipando aí praticamente em 30, 45 dias, o que é importante para o projeto do Asa, para o planejamento do Asa, melhor falando. Um outro assunto que ontem foi divulgado de forma oficial pela direção do Asa, são mais acordos trabalhistas, cerca de 8 a 9 acordos trabalhistas que foram finalizados. O Asa faz uma economia aí de mais de 532 mil reais, e um dos jogadores que estavam nessa situação do acordo do Asa foi o lateral direito, o Chiquinho. Ele nos concedeu entrevista ontem e falou que foi muito bom ter resolvido a situação com o gigante alagoano. Todo mundo sabe do carinho e do amor que eu sinto pelo Asa. Eu não queria que chegassem nessa situação, mas enfim, a gente que trabalha, nós temos que procurar os nossos direitos. E em 2016, quando eu estava no Asa, eu tive, infelizmente, né, foram três meses sem receber, e nesse mesmo ano eu fui para o Cuiabá e daí eu acionei o Asa na Justiça. E desde aquele ano eu ganhei a conta nesse sucesso, mas a gente não tinha feito nenhum fico de acordo. e parabenizar essa diretoria do Asa atualmente que, sem nenhuma dúvida, tem feito um excelente trabalho, principalmente limpando o nome e a história do Asa, né, que não precisava passar por tudo isso. Então não teve nenhuma dificuldade para fazer esse acerto, foi, tenho certeza que foi bom para os dois lados, e eu estou muito feliz porque não só por ter resolvido isso, mas também porque o Asa está entrando em um outro patamar. Tá aí, portanto, o Chiquinho batendo um papo conosco aqui dentro do Jogo Rápido, com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Ok, as informações do Asa com o nosso repórter Eduardo Cardeal, e vamos trazer agora o comentário do nosso comentarista Viderlan Araújo, o Canhão. Bom dia, Canhão. Amigos do Jogo Rápido, uma grande manhã a todos. O CRB vai para um jogo decisivo hoje contra o Esporte, importante também para a permanência do CRB na competição, e do time quebrar uma sequência negativa na própria Série B. São várias rodadas que o CRB não vence, mais de um mês que não conquista resultados positivos na competição, e chega um momento agora em que a necessidade é bem maior, para poder sair da zona de rebaixamento do grupo das quatro piores equipes da competição, dos times de pior aproveitamento. A rodada iniciou com alguns resultados que não são satisfatórios para o CRB, o que só aumenta essa necessidade que a equipe tem de buscar resultados positivos, e para poder, no primeiro desses dois confrontos consecutivos contra o Esporte, diminuir um pouco essa pressão que existe. A motivação vem da área técnica, com a estreia do técnico Bruno Pivetti, que estava em Pernambuco, que estava treinando a equipe do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí pode ser uma boa alternativa para dar uma sacudida no elenco, uma motivada no grupo, uma mudança de postura, de comportamento no CRB, que estava visivelmente em um marasmo, quando estava com o técnico Daniel Paulista. E nós já tínhamos observado em outros momentos que o próprio Daniel Paulista já tinha meio que chegado ao limite, sem conseguir, por exemplo, extrair mais situações importantes do time. Nós vamos acompanhar esta partida, trazendo também todos os detalhes na programação da NN, de um jogão de bola que, por uma questão de necessidade, é importante destacar que o CRB precisa vencer para poder, numa questão de sobrevivência na competição, diminuir toda essa pressão que existe pela ausência de resultados positivos nos últimos jogos. Um grande abraço e uma ótima sequência de jogo rápido dentro do Comando 91. Muito bem, de volta com o jogo rápido desta quarta-feira, agora para falar do giro do placar esportivo, porque tem jogos importantes hoje, inclusive com transmissão do NN Play. Hoje pelo Brasileirão da Série A, é mesmo, Brasileirão. Tem Copa do Brasil rolando neste meio de semana, mas hoje um jogo atrasado, jogo pela 19ª rodada entre Internacional e Fortaleza. O jogo acontece lá no Estádio Beira-Rio com transmissão do NN Play. E você vai poder acompanhar a nossa transmissão, o nosso pré-jogo a partir das 18h30. A partida acontece às 19h30. E aí, indo para o Brasileirão da Série B, amanhã tem esporte, aliás, CRB Esporte, porque o jogo acontece no Estádio Rei Pelé. Jogo válido lá pela sétima rodada, jogo atrasado também, CRB Esporte. A partida começa às 21h30, mas o nosso pré-jogo, nossa jornada, começa às 20h30, inclusive com transmissão também pela Rádio NN. Ou seja, duas frentes pela Rádio NN, também pelo NN Play e também o NN Play Esporte. Ou seja, rodada dupla no nosso canal no YouTube, especialmente. E pela Copa do Brasil, pela Copa do Brasil, nós teremos Corinthians e Juventude às 21h, e Atlético Paranaense e Vasco às 21h30. Lembrando que são os jogos de volta, né, já das quartas de final da Copa do Brasil. O Juventude venceu o Corinthians jogando em casa no Alfredo Jacone por 2x1. Já o Vasco venceu também por 2x1 o Atlético Paranaense jogando lá no estádio em São Januário, em sua casa em São Januário. Portanto, são estas informações dentro do giro do placar esportivo. Lembrando que hoje nós não teremos o futebol show, mas teremos as nossas duas transmissões de Internacional e Fortaleza, a partir das 18h30, e também de CRB Esporte, a partir das 20h30. Vocês continuam, então, com o Comando 91, toda a equipe trazendo informações e prestação de serviço. Te vejo logo mais. Muito bom dia. Jogo Hapido 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 Jogo Hapido